Janela do Céu no coração do que ela fosse mais aberto conseguisse conversar, se não fosse com muitas pessoas eu não sei que eu não sei que abaixasse o tempo eu sei que tem várias vezes com o material de ouvir, de entender, mostrar o material é a transformação do coração o que é isso então quando a gente vai fazer o palco no caso de Deus, ela nasceu no jornal só que todos nossos filhos são de São Paulo então a gente chegou a contar um momento de um tipo de ajuste de estado os jornalistas são dos nossos filhos, são daqui de São Paulo e o que a gente aprendizou a transformação de que ele gostaria tem esse planeta, para que ele os orientassem a eles, o mesmo que ele queria na verdade, a gente foi uma adolescente essa ideia da empresa que não está aí feliz de que ela nasceu o mesmo que a gente viu aqui a gente tem um artigo que diz que a única coisa da pandemia que temos velhos e velhos que a gente está então a gente procura de termos a gente conseguir com nossos clientes através dessa coisa que aconteceu e a gente tem essas experiências que eu conheci com o senhor então eu estou escando mas a gente vai estimular o senhor quando eu chego a tráfone de São Paulo e depois assim, se não correr a gente conseguir conhecer muitas pessoas aqui e a gente deu um vídeo com a tráfone da coragem e deixei o ano passado que é a vontade de Deus antes de sair de ter um aviso a gente pediu duas palavras no senhor e a primeira é que ele está estudando três dias de São Paulo e ele pode ser presente a segunda forma é a pessoa que faz que ele é muito mais estudado e naquela que você está estudando uma coisa que faz mesmo uma coisa sobrenatural na verdade a verdade que a gente fala assim para o senhor me envianta a uma alunatural me chamada da tarde o senhor ao mais me parece uma alunatural que tem a esperança o senhor sabe, saiba aí e aí quando a gente veio no drunkard e aquele drunkard a gente começou a buscar pessoas, as pessoas não sabiam que aquilo sabe dizer também pediu o senhor no lance eu não mas a gente tem realmente a gente vai buscar a curação das igrejas, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso, e a gente não, não se preocupa com a gente, porque a gente vai levar a igreja, e o mais, a gente vai fazer isso, e não vai conseguir, a gente vai buscar os primeiros, os primeiros, o país que a gente está buscando, mas o maior que vai contar, o maior que a gente vai fazer, Eu falei que eu já concluí a rede global e vocês conversam e a gente vai conversar com o tempo, e a gente vai conversar com o tempo, e a gente vai conversar com o tempo e aí conversar com o tempo mais Só que a gente não tem que estirar mesmo aquele meio estrela de estravar o que eu tenho aqui para mim, então, era isso ... e a gente vai precisar de sua cidade, e também o Senhor, a palavra de nós para o Senhor, a palavra de Deus, ainda está com o Senhor. E nesse dia, o Graeber, é o outro cachorro do Senhor, e a paisagem é a casa do Marinho, a ele é a Graeber e a Maria, o que nós fizemos, o Graeber, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a batida, a gente, a gente vai trabalhar com as pessoas, pessoas com a vida, na alimentação, se assistindo, porque, se preparar, a palavra dele é gentil para as pessoas, então, você não pode estar aqui, você está, para levar a boa nota, a nossa receita para as pessoas, então, a lei, a gente precisa ser 50 mil, só viajar, então a gente cada vez fica passando pela antiguidade, a gente tem mais vontade de buscar o senhor quer passar pela antiguidade e hoje ela cai, eu estou contigo então eu lembro, isso acho que acontece no meio do meio de um medo, de um jovem falecido olha, o senhor tem que levar o mundo, o senhor tem que levar o mundo, o senhor tem que ter experiências contigo eu estou muito familiar, eu conheço as pessoas, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá e tal e na verdade assim, como a gente fala em nossa área, nós temos que garantir o senhor, eles são prontos e aqui agora mesmo existente, evidentemente o que ele faz, não é? mas como a gente faz com o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor a gente não tem que saber nada, a gente não tem que saber disso, a gente tem que esperar a obedecer e aí, foi, começou aquela luta dentro da gente, para que a gente chegasse a alcançar as pessoas que era muito bom então, a gente vai ter mais pessoas aí, então agora a gente vai se rever para a arte que a gente quiser fazer porque a gente viu que, na verdade, não tinha nada demais, a gente é lá, a gente sai com uma pessoa que faz a causa das nossas experiências, a gente tem uma só de experiências maiores do senhor porque o senhor dentro disso é de mim o senhor e seu senhor que chamaram, acho que ele é, vocês tem que ver a coisa que estava ?". E eu lembro que eu tinha que ter feito e eu assisti a trabalhar, que era a gente que assistia a gente, assistia a gente também. E eu não tava com a gente, eu nem me deixava passar com a gente. Não, era assistiu a gente, era assistiu, eu até não me deixava passar com a gente. E aí amei. Voltar, vou voltar. Eu o queimpoi e ao próximo vídeo falava sobre as maneiras que a gente precisa deixar o senhor medir as nossas maneiras. Que as nossas maneiras que a gente não tem suas vontades, que as coisas ligam e que etc. E aí falei, então mais um pouco. Ventar é isso ai. E agora mais uma gente que se vai ter com a gente. A glória de Deus, me penso em te ver Deus, sempre em você que você está em perguntas, Gostei,15 de Deus, envia aquela palavra que nos pensamos no exato momento, de uma maneira, do seu, pelo meu dia, do seu, pelo meu dia, pela lei de compartilhar do lado do meu, a receitação de um dia a dia vocês acham que as pessoas que pensam o Senhor falam exatamente aquilo que Deus deve transmitir, que é possível que é possível, que é possível que é possível, que é possível, que é possível que é possível, que é possível se você me perguntar também eu acho que elas sentem as experiências para o personal, financeiro porque Deus vai fazer medo, que é possível aposta a melhor atenção com as pessoas, com o contato e com o que Deus vive no atendimento de estar segundo as pessoas e do Senhor nessa área que se chama a nova certeza das suas a terceira e a primeira vez é que a gente aceita que é uma instituição não só eles, não só é que a gente tem O tratamento de você não sabe nada mas do resto em presentes os três anos a gente vai ter pessoas que tem o que fazer Então, se a gente fizesse, o que acontece é muito tempo, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar fazer essa coisa e a gente já entendeu que a gente tem que ajudar a lidar na mão do Senhor então a gente tem uma situação ali que eu não acho que a gente não é nossa mas o que é que ela nasceu justamente, a gente sempre é maravilhoso é um tipo mais grande que a gente e as pessoas aqui em São Paulo não ajudam ela as posições de uma organização das coisas que nós assistimos a gente não conhece isso porque e a gente tem que ter um poder muito importante e ter uma posição maior do que eu queria muito diferente muito diferente e a gente trabalha na idade global e eu disse aí e aí ele tem que ter um compromisso patólico que a gente hoje é dentro de 2002 mas com o compromisso patólico atual dentro de 2003 sendo que ele vai ter esses compromissos que eram trabalhados por serviço e ele levanta muito de uma desprestação de uma desprestação de uma desprestação de uma desprestação e eu não quero saber, eu quero parar mas eu não cheguei aí eu entendo que a gente tem que ter um compromisso de uma desprestação 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 e acontece o seguinte que é isso é um mercado muito novo muito forte que é um compromisso de uma desprestação de uma desprestação e eu posso se transformar uma coisa agora sempre que é que eu não eu não posso continuar uma agora mas eu não sei eu não posso continuar mas eu acho que a gente e eu tenho que a gente tem que o meu contador consiga e aí ele precisa de uma parte muito rápida, porque ele também não dá e ele olha com isso e pensa que é interessante e eu não, ok? essa política é por exemplo, isso é uma política isso, que não é uma coisa certa a gente não pode fazer que dá certo, se mim é certo É isso aqui, mas é interessante que ela não tem que achar que um monte de coisa mesmo, porque um monte de coisa mesmo é que você faz um monte de coisa mesmo, porque ele está na frente e ele ainda tem cinco anos depois, ele é um monte de coisa e ele tem que falar que vai fazer, e ele tem que falar que vai fazer e enfim, eles têm que falar que vai fazer as pessoas, é a maneira que as pessoas não tinham sido conhecidos e a gente vai chamar a minha senhora assim o que ela disse é que eu vou desligar o meu meu eu vou tentar responder na área, na camada, no meu Deus mas não para dizer que eu sou o melhor que eu entendi mas que eu entendo quem tentou mirar os filhos de 100 anos a gente não precisa fazer a justiça própria isso é uma das situações que ele mesmo vai lá que é injustiça com você não que eu fiquei feliz pelo que aconteceu com esse cliente mas ele não fiz nada, eu simplesmente abri mão de um tipo de coelho e ele se achou no direito de fazer o que ele achou que deveria ter feito e abriu e aí decorou esse tempo e depois que ele não podia ser o que ele está fazendo e por isso as pessoas não tem que ser a prova. E a gente sente que é alas de feijas, quais a gente fala do que o que você se responde às vezes, a gente se responde muito bem, mas vai ficar na minha parte, a gente vai ficar a gente fica a gente só disse que eu queria ficar aqui, pelo que você quer que eu ia ficar com a gente, mas as pessoas estão tendo as pessoas em casa. Mas isso é a gente tem 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 a gente a gente tente a gente tem a gente O que é isso? Que isso é um desigualdorado. Não sei lá. Você pode ter uma vez na minha corrida, mas eu vou ter um espaço pra eles, mas me lembro que eu estou dando um espaço para o que eu falo. Se não me lembro, mas eu não tenho um espaço pra eles. Se não me lembro, eu não tomei a minha vida. Se não me lembro, eu não tomei a sua vida. Eu não estou fazendo um espaço pra vocês. Eu vou ter um espaço pra vocês. Eu estou fazendo um espaço pra vocês. A gente vê que a gente tem que fazer um arco, um gosto de crescer, de estar com o seu sangue. A gente vê que a verdade é que a gente morre com o seu sangue. A gente pode começarmos a todas as coisas para trabalhar na nossa vida. Aqui nós vemos, que é isso hoje, como nós queríamos dar um negócio de um ser humano, um ser humano. Uma interessante até exatamente para o que pode viver através das situações que as pessoas ou os agentes da nossa vida. E nós aprendemos, trazendo aqui, para trabalhar conosco, Então, se partem, se querem ler, se subir, né, que, de tudo chegar, de verdade, nos poderão. Então, você já está esperando os três pepados de mensagem, e os poderávamos de pensar, e que, de tudo, pode. Sei, que é a minha empresa, nós temos que estar aqui em casa. Espírito Santo no salvo, as pessoas têm amostas do mundo, mas já não agחassemblem as o seguro que a gente vai ter um lugar no que a gente vai ter uma mudança de espécies. Então, é uma coisa que a gente faz com que a gente não Ninja, elas não têm um lugar das coisas que, 그런데 Jesus é uma grau de sessões, Jesus é uma caminhada, e... uma coisa que tem a gente, mas o que a gente não vai ter, então, era uma coisa que a gente se lembra, A questão dos meus estudantes está com os seus filhos e oração. O meu sentimento está, o meu pensamento é o inimigo, o meu pensamento é o que eu estou a viver, e a vida é o que eu estou a viver. E o meu amigo é o que eu estou a viver, que a vida é a nossa sociedade, que a vida é lágrimas, eu acho que é melhor, mais melhorar os mais poderosos do que a gente tem nós vamos continuar aqui com todos os cílios, porque quando eu precisar de uma viagem eu perdi, eu passei em viagem, vamos aqui, vamos estar auxiliando todos os cílios que vocês assistem os cílios e eu não consigo te buscar os cílios então, estamos todos em casa, recebendo esses serviços, tratando da montagem do Senhor então nós agradecemos aqui, sua audiência e suas dúvidas de nós ter sido ativitados a nós teríamos, nós fomos aqui, sentimos que Deus foi, que Deus transmite a justificação que Deus, que Deus, que Deus. Um presente em que nos acolhemos, que não dá, próprio, término sim. Então voltamos à próxima segunda pergunta de uma burocrática. TV Menorá apresentou Janela do Céu um programa com entrevistas Janela do Céu Tchau, tchau.